...nome a esta competição municipal de futsal, a este cidadão sensacional. Como eu já disse, sempre procurando estar presente, incentivando os demais, e ele particularmente, tendo participação altamente significativa em inúmeros processos e procedimentos esportivos que se desenvolvem aqui entre nós. Por isso, Evandro, é com grande alegria que a gente vê esta homenagem, a gente sente, a gente participa e a gente aplaude esta homenagem feita ao João Elias Soar. Com certeza, Roberto, é um prazer ter você na nossa equipe aqui da JMV TV, juntamente com o Pilo e os demais companheiros. E por ter certeza que esta homenagem, com certeza, é uma homenagem justa, porque nós sabemos que o esporte é uma fonte de amigos, o esporte é uma maneira de se ter saúde, o esporte é uma maneira de se viver mais feliz. E nós queremos, com o nosso canal de comunicação, o Jornal do Médio Vale e também a JMV TV, estimular a prática de esporte, divulgar o esporte e fazer com que o esporte realmente seja cada vez mais apreciado pelas pessoas. Nós sabemos de que hoje, mais do que nunca, se discute em nosso país a questão da segurança, a questão também da saúde e o esporte, com certeza, Roberto Azevedo e companheiro André Schroeder, é uma maneira de você resolver também essas questões. porque quem gosta do esporte, quem pratica o esporte, pratica a saúde, e quem pratica a saúde e pratica esporte é amigo da comunidade, é pessoa de bem, é pessoa que não vai criar problemas. Por isso, nós estamos aqui aliados e, se Deus quiser, esta será a primeira de uma série de transmissões que a JMV TV irá realizar ao longo dos próximos anos. E você, Roberto, com certeza, será um dos profissionais que estará, se tivermos a grata satisfação de tê-lo aqui sempre conosco também, abrilhantando os nossos internautas e os nossos leitores do Jornal do Médio Vale com a sua presença. Aliás, a gente tem que identificar e, ao mesmo tempo, mencionar aqueles que desenvolvem todo um trabalho em favor de melhorias para a comunidade. E, dentre esses, você se inclui, Evandro. Pela sua tenacidade, pela sua dedicação, pela maneira perseverante que você vem perseguindo há anos, todo um trabalho na área da mídia, na área da comunicação, inicialmente com o Jornal do Médio Vale, desenvolvendo a cada ano uma melhoria, apresentando uma situação extraordinária em todos os sentidos da mídia impressa. E agora, você, nesta condição de empreendedor, nos coloca este canal para os internautas poderem, no mundo todo, acompanharem o desenvolvimento das coisas da nossa Timbó e de toda a nossa região aqui do Médio Vale. Por isso, você merece também aplausos. Você merece os cumprimentos de todos quantos, na verdade, querem o desenvolvimento de uma região. Pois é, aqui no ginásio da Associação Atlética Betisa, que faz parte do Complexo Esportivo e Recreativo Richard Paul Jr., nós estamos experimentando um intervalo de jogo. Estamos experimentando o intervalo de uma partida que antecede o jogo principal e que, na verdade, em uma categoria denominada de categoria veteranos, ela está a apresentar já a conclusão exatamente de um campeonato dentro desta faixa etária. Já tivemos um primeiro jogo, estamos tendo o segundo, que vai sendo facilmente vencido por uma das equipes que daqui a pouco retornam para a quadra a fim de desenvolverem o segundo tempo e de fecharem efetivamente este momento importante da competição nesta categoria. E logo em seguida, vamos ter aqui Noten enfrentando a equipe da Adam numa partida memorável. Memorável especialmente para todos nós da JMV-TV, que, na verdade, está experimentando pela vez primeira um trabalho deste naipe, um trabalho desta envergadura, ou seja, a cobertura via internet, pela televisão que está exatamente na rede internacional, tudo aquilo que, na verdade, vai acontecer aqui neste ginásio e tudo aquilo que faz parte de uma competição que está se encerrando organizada pela Fundação Municipal de Esportes aqui da cidade de Timbó. Olha, o ginásio daqui da Associação Atlética Letiza é um ginásio que tem apenas um lado com arquibancadas. É exatamente este lado de onde nós estamos transmitindo. No outro lado, por se tratar de um local de competições, é verdade, mas também um local de festa no aspecto recreativo para os funcionários da Letiza, ele, no outro lado, apresenta mesas e cadeiras ao nível da quadra para que as pessoas ali possam presenciar também os grandes momentos e vivenciar todos os acontecimentos que, de repente, são programados aqui para o ginásio da Associação Atlética Letiza. Por isso que nós já temos um público sensacional aqui na parte de arquibancadas e temos um público igualmente muito significativo naquela parte em que nós temos as mesas e as cadeiras que eu referi. Mas o Pino se movimenta ali pelo interior de quadra. Daqui a pouco o Pino conversa conosco no sentido de nos trazer exatamente também informações acerca daquilo que ele já está reunindo, que ele já está presenciando. Por favor, Pino. Beleza. Nós vamos tentar levar assim como for possível, né? Haja vista essa barulheira, nós diríamos assim, o que não é permitido também, se não são permitidos em ginásios onde acontecem competições oficiais. E vamos tentar conversar com o Clóvis, o presidente da Fundação Municipal de Esportes de Timor, que exatamente está aqui ao nosso lado para exatamente falar um pouquinho da chegada final dessa competição Taça João e Luz. Boa noite, Márcio. Tudo bem, Pino? Beleza. Não tanto? Não. Infelizmente faz parte ou faz parte. Tem que parabenizar também as torcidas, né? Acho que, claro, as percussões dentro de ginásio tem uma limitação técnica, mas hoje em grandes ginásios também é usado. Agora, estava o campeonato inteiro, né, Pilo? Quer dizer, não é no último jogo que de repente a gente vai coibir. A gente já está assim. De repente nós não temos mais lideranças novas, entende? Então é bacana que eles estão se mobilizando para isso. Ah, sem dúvida. Isso não se discute. A questão apenas é... Olha, um pouco, né? Que sem dúvida é todo esse projeto novo aí que vocês estão fazendo, que a gente fica muito feliz. Mas com certeza, Pilo, é um prazer, uma noite boa, gostosa. E estar homenageando o nosso amigo João Elias é uma alegria, né, Pilo? Acho que ele merece isso e muito mais. É muito pouco, acho, por tudo que ele já fez e faz para o nosso esporte. E com relação à competição do seu companheiro, ela diariamente, como é que você vê o nível dela? Olha, Pilo, claro que nós estamos ainda muito aquém da nossa realidade na época do futsal, né? Eu não consegui... Um grande abraço, claro que a gente tem... Estamos ainda ausentes do nosso futsal, onde nós já tivemos duas equipes na divisão especial, quer dizer, estamos naquela entre-safra, precisamos retornar, trabalhar muito a sua base, achar lideranças novas, achar investidores. Eu acho que a gente deu uma repagem um pouco mais dinâmica para o Campeonato Municipal, tanto ano passado como esse ano. Quer dizer, o pessoal está pegando-se em gosto novamente e isso acho que nós vamos alavancando para que a gente possa construir e conseguir descobrir novos talentos que Timboa sempre teve bons jogadores, né? Acho que é um trabalho árduo, não é um trabalho a curto prazo e acho que nós estamos no caminho certo para que a gente possa voltar até um salão novamente forte, tanto a nível municipal, regional e estadual. Na verdade, a competição termina amanhã, né? Hoje apenas a categoria adulto, amanhã teremos um encerramento com as categorias menores. Inicialmente ela termina amanhã, claro, hoje não é adulto, ou terminou feminino, hoje o veterano e o adulto. Claro que as categorias menores, é onde também está fazendo muito, inclusive a METISA, está em todas as semifinais das categorias, 9, 11, 13, 15. Então a gente fica muito feliz disso e que Timboa está voltando a trabalhar na sua base. Termina também o 22º Campeonato de Futebol de Campo no domingo, o ano terminando, a programação, a festividade marcada também para o Clube Guaracás com a entrega dos melhores do ano. Esperemos vocês todos lá, né, Pilo? Vai ser uma grande festa, acho que ano passado foi inédito, a gente fez essa festa lá na Sociedade, esse ano no Guaracás, dia 14, terça-feira. Vocês vão receber um convite, a Simone está fazendo um convite belíssimo, né Simone? Simone, convite dos destaques esportivos e tenho certeza que vocês vão estar acompanhando nós, aí vamos destacar as principais conquistas das modalidades e dos nossos atletas, tanto a nível municipal, regional, estadual e também a nacional. Futebol de Campo termina domingo. Olha, Pilo, outra competição, você sabe que sempre é muito encardida, né, muita paixão, né, equipes novas, lideranças novas, rivalidade sadia, algumas dificuldades, mas nem tantos problemas assim. Esperamos um belo jogo, teremos uma grande preliminar com os veteranos da União do Ivo Guesna e grandes veteranos também de São Paulo que marcaram também esses 22 anos em municipal e esperamos um jogo final belíssimo. Leva o nome do nosso grande amigo, André Chinedro Pilo, também um atleta que conseguiu construir muita coisa, né, porque ele sabe disso, né? Então a gente fica muito feliz e eu fico muito feliz e nesse momento estar junto com essas duas pessoas maravilhadas aqui é você e o João Início. Tá certo. Obrigado ao baixo e ao presidente da Fundação Municipal de Esportes de Timbal, o Clóvis Nagel Gitz. Aí dando uma palinha para a JMV TV, Roberto. Pois é, nesse instante, Roberto, ou até antes de você voltar, a galera do Batuque aí deu um tempo, né?